Eu acho que essa paixão pelo Artefato começa na faculdade, desde quando a gente começa a estudar, eu acho que é uma referência para nós como estudante já, uma referência de trabalho, de criação, de desenvolvimento, de lançamentos, de design de imobiliário. Já faz algum tempo que eu escolho o bit, eu acho que eu me caracterizo muito com esse tipo de imobiliário, que tem essa coisa natural da trama, dessa soltura, da madeira, da linguagem mais baixa do imobiliário, do design dele um pouco mais solto. Me traz uma sensação meio de férias, vamos dizer assim, é uma sensação gostosa, de conforto. Eu acho que por isso até que eu venho com essa linguagem mais orgânica e trazendo um pouco essa referência da natureza de novo, inclusive no próprio imobiliário. Legenda Adriana Zanotto